E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e bem-vindos a Hunt Showdown, evento Maré das Sombras, é isso mesmo, gente? Temos um novo evento do Hunt Showdown, eu vou estar mostrando pra vocês hoje todas as coisas novas que tem nele, e galera, nós temos um novo boss, o Jacaré Boca Podre, é isso mesmo, a gente tem um boss aquático agora, e hoje eu estarei tentando caçar ele, eu e o Pipino, no baiú, algumas vezes a gente consegue realmente matar ele e levar o bounty pra fora, então se você ainda não tem o jogo e quer começar a jogar, agora é um dos melhores momentos, porque o jogo tá com um novo tutorial e um novo modo de stand de tiro, ou seja, você pode aprender a jogar o jogo muito melhor e testar as armas, treinar, e você também pode fazer x1 com os seus amigos no stand de tiro. E agora também temos a trovoada, galera, que toda partida que você for jogar tem chance de tá caindo uma chuva imensa, e quando essa chuva tá caindo, você não consegue ouvir tão bem assim os passos ao seu redor, os tiros, e de vez em quando a chuva dá uma baixada, daí você consegue ouvir melhor, isso daí é uma mecânica nova, que a gente vai ter que tentar usar ao nosso favor, pra quem sabe se esgueirar pelos inimigos, fazer algum tipo de emboscada, e como todos os grandes eventos, nós também teremos altares, nós temos agora o altar náutico, que a gente pode pegar no meio da partida, e quando você pega eles, você ganha pontos de evento, que você vai trocando e conseguindo recompensas no Battle Pass, tanto o de graça e o premium, e como vocês podem ver, temos várias coisas novas, vários itens, armas, todas as coisas novas, skins que você pode desbloquear aqui no evento, E além de tudo isso, nós temos de volta os pactos, é isso mesmo, você pode, com os seus personagens, escolher três caminhos diferentes de pactos, que vão dar habilidades especiais pro seu personagem, conforme ele vai desenvolvendo elas, e a gente vai precisar dessas habilidades pra encontrar, e quem sabe, realmente conseguir matar esse boss, já que temos algumas habilidades que são, tem mais a ver com água, temos outras com os poderes muito doidos, e eu e Pipino vamos tá então agora mostrando pra vocês um pouquinho de tudo isso, então galera, bora pro Hunt Showdown! E aí Pipino, como é que você tá? Opa, bom? Preparado pro X1 pra dar uma aquecida? Ah, opa, vambora! Ah, então bora! Tem um personagem bom aqui, e vamos aquecer no modo stand de tiro. Ó, então, esse é um mapa de teste, ó, como você pode ver, tem uns bonecos que você pode usar pra testar se matam ou não, ó, se você atira na perna do boneco, ele não chega a morrer, ele só cai se morreu, matou mesmo, sabe? E a vida deles fica, então você consegue saber quantos tiros demora pra matar, e deixa eu ver. E tem várias armas por aí, ó. Ah, então, eu tô... se a gente vai tirar um X1, é bom eu pegar outro, que eu tô com uma Spark. Ah, é? Nossa! Ah, Spark é legal. E assim, começou o X1, é isso. Ah, olha que interessante, se você usa o sinal com E, você consegue ver tudo. Todos os bonecos, tudo. Menos o inimigo. Caraca, pequeno. Cadê você que eu não te vi? Eu só ouvi seus passos. Podemos dizer que você meio que quase me acertou com isso aí. Ai, nossa, dá agonia saber que tem alguém tão perto, só que eu não enxergo. Meu Deus, o X1 é muito tenso, cara. Cara, e o barulho, nossa, é muito mais tenso que só jogar, porque geralmente você tá... Tem uns monstros e tal, né? Eita. Ih! Ai! Senti o amorzinho? Senti o amorzinho, como é? Eu tô com meio negocinho de vida. Sério? Ai, caramba! Ó o veneno, ó o veneno! Ah! Ué, eu morri também! Como assim? Meu Deus, a gente se matou! Eu te acertei, eu te acertei o dardo. Caraca, você me acertou no dardo, eu te acertei o veneno, você morreu pelo veneno e eu morri pelo dardo. Ah, eu dei respawn. Caramba! Não, você pode reanimar, tipo, no mesmo lugar se você quiser também. Tipo, com toda a saúde. Ah não, mas ali, ali, se animar no mesmo lugar a gente... É, não, então... E agora eu estou realocado em outro canto. É verdade, eu tava só testando mesmo. Caraca, que tensão, mano! Meu Deus! Cadê você, pepino? Tenho uma ideia. Pepino! Ah, não, isso aí não... Não! Caramba! Nossa, eu dei muita sorte com esse tiro, mano. Você tava no meu... Eu tava, tipo, na... Você conseguia me ver já, mano. Caraca! O cara abusou de traquinagens. Nossa, eu usei... Eita! Onde? Ah, isso aqui é um boneco. Ai! É você ali? Não, isso aqui é um boneco também. Meu Deus! Ai! Mano, eu vejo vários bonecos, mas não são você. Ah, é? Então vem aqui me pegar, então. Não se aproxima. Você que tá se aproximando, que eu tô te ouvindo. Ai! Au! Você acertei? Acertou. Uh! Tô poisonado. Então você está poisonado, sr... Mas e você que está em chamas? Você que está em chamas? Ai! Ô, na moral, a Muzinho é um negócio doido, mano. Eu vou pegar outra aqui. Cara, a Muzinho tá... Tá insana, meu. Ai! Nossa, pior que eu tô numa posição horrorosa. Simplesmente horrorosa. Ah, safadinho. Eu ouvi você andando aí fora. Eu sei onde você tá. Au! Você não tem para onde fugir! Lague suas armas! Lague suas armas! Larguem suas armas, meu Deus do céu! Caraca, eu achei um lugar muito tenebroso aqui. Buh! Ai, caramba! Nossa, que susto. Me assustou mesmo, mano. Fez esse buh aí. Mano, que susto do pepino. Baleia. Mano, você me matou muito rápido. Também? Olha que arma que eu tava usando. Ah, é uma... É uma 12? É uma 12, mano. Por isso que eu te matei rápido. Ai! Nossa! Na hora que eu te dei ideia de varar a caixa. Cara! Nossa! Verdade! Nossa, mas essa foi cagada, mano. Tá na pistolinha. Tenta me achar. Eu quero testar uma coisa. É, normalmente quando você fala onde você tá, ajuda um pouco a te achar. Não, mas... É pra você tentar me achar. Ah... É, eu vou explodir tudo isso aqui. Tá tudo explodindo. Surpresa! Ai! Caraca! Caraca! Nooo! Nossa, mano! Recolher o virote. Mas, mano, divertido esse modo, né? Vamos agora procurar o boca podre. Ah, meu Deus. Você tá preparado pra procurar o boca podre? Não. Mas só bora. Vamos pra direita aqui, ó. Porque talvez a gente chicote mais fácil algum aqui. A gente tá mais perto. Poderia estar mais perto. É aqui. Mas não é o bicho, não. Então a gente estaria ouvindo ele já. Será? É, não. É só clue mesmo. Sai um crocodilo dentro da casa. Imagina, mano. Um crocodilo em pé assim, tá ligado? Tomando um chazinho, pô. Já é minha hora? Olá, filhos senhores. Caramba, essa cidade aqui. Eu já tinha vindo umas vezes nela. Aqui, às vezes, tem o bicho. Toma aí, toma aí. Às vezes, tem a... Bicho. Ai, aqui é aranha, mano. Mano, esse bicho me dá muita agonia. Muita... Eu tenho dinamite. Mas não pega na aranha. Ah, não. É o... Ah, o urubu. Eu tenho uma TNT, mano. Vou jogar nele. Corre. Ela pega no fogo. Eu também. Eu tenho mais uma, eu tenho uma Molo... Ah, ele é imune a fogo. Acertei? Ai, eu caí nos espi... Saco, eu tô nas hemorragias aqui da vida. O erário. Oh boy. Ai, eu ganhei munição. Ai, 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 ai. Morreu, 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 morreu. Aê! Nossa, essa hemorragia é muito chata, mano. Ai, 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 ai. Caramba, que gritaria! Pô, conseguimos o primeiro já, mano. Agora temos que protegê-lo. É, cara, se você ouviu algum sinal de... É, eu tô ouvindo o passo, mas é zumbi que tá aqui. Tô vendo ele ali. É um zumbi de fogo, eu vou matar ele com o meu veneno. Matei. É, eu basicamente limpei a cidade dos bichos, mas nada de encontrar munição. Infelizmente eu fiquei andando e acabei matando todas as coisas que poderiam fazer barulho se tivesse alguém chegando. Tá, eu tô indo aí. Isso aí eu que tô entrando. E vou ficar mais quietinho pra gente ouvir barulho. Agora não dá. O bicho começa a gritar feito louco. Nossa, é verdade. Opa, inimigos. Achei. Acertei, aliás. Se bem que talvez... Ah, eu acho que era um zumbi, mano. Ah, era um zumbi. Opa, opa. Achei player. No meu lugar. Pera lá, é. Cara, pega a bounty, pega a bounty. Ai, que saco essa porcaria de hemorragia. Se a gente eles estão, a gente só foge. Bem, pega. Vambora. Vambora, pro outro lado, aqui. Vamos correr e se aprontar em algum lugar. Tá, eu usei um segundo aqui do negócio, não tem ninguém perto de nós. Tá, tem só uns no metade de você, viu? Acho difícil alguém encontrar a gente no canto do mapa dessa forma, assim, sabe? A gente tá no meio do nada. A galera vai vir da direita e a gente tá bem protegido. Tipo, ninguém tá vendo a gente. Tá cheio de pedra. Tecnicamente, então, né? Porque... O problema é que, mano... Tem raio na nossa cabeça. A extração é tudo pro outro lado, mano. A gente vai ter que andar pro meio, na verdade. É, vamos pro meio, vai. É, meio que querendo ou não, eles sabem onde a gente tá. É. Por causa do sinal. É. Eu tô precisando muito de munição, então... Ah, vamos pra aquele carrinho ali, ó. Tem na frente, tá vendo? Nossa, marquei errado. Tem o carrinho do pacto. Aí a gente para ali, faz o pacto e já pega a munição. Aí, o carrinho tá ali. Finalmente. Municiones. Nossa, não deu... Ah, tá. Que bom que tem mais. Eu acho que vou pegar, na verdade, o primordial. Porque ele tem coisa a ver com água. Então, gente, esse aqui é o novo pacto que a gente tem. A gente pode escolher entre três pactos diferentes. Cada um deles, quando você encontra esses carrinhos, você faz, né? Você acaba ganhando uns poderes novos. Ok, então agora, Pepino... A gente só sobe. Cara, vamos atravessar o meio do mapa mesmo. Ou a gente vai pra esquerda? Na esquerda, os caras vão... Vamos tentar... Vão tentar... Cara, vamos pelo... Cuidado com a água. Meu Deus, morri! Quê? Eu levei um tiro na cabeça de uma Sparks de pistola, mano. Meu Deus. Que tiro cagado que esse cara me deu. Se realoca, mano. Se realoca. Eles estão em uma posição muito boa. Você precisa ficar mais protegido. Então, ele tá com uma Sparks com uma pistola. É... O certo é você não deixar ele ficar muito perto de você. Boa. Boa! Foi um. Boa. Outro tá ali. Você consegue, Pepino. Você consegue, mano. Vai lá. Boa. Bem na hora que ele for jogar o negocinho. Ele vai usar esse contratempo. Dá a volta. Não deixa esse bicho pegar em você, não. Isso. Isso. Ai, meu Deus do céu! Eu acho que eu matei. Nossa, mano. Que? Eu matei! Eu matei! Você matou ele! Meu Deus! Eu coloquei pra expectar. Foi outro cara aleatório. Todo mundo morreu. Cara, isso foi louco, mano. Não, mas foi bom. Foi bem. A gente... Cara, isso foi sano. Meu, mas os caras deram muita sorte, cara. O cara deu um tiro na minha cabeça antes de eu ver eles. Nossa! Na hora que eu ouvi o tiro... Puf! Cara, mas você quase conseguiu, mano. Você matou ele, né? Mas foi... Ai, meu Deus! Vocês estão indo bem. Foi um bom começo, vai. A gente matou um boss. Conseguimos pegar as coisas. Tamos a galera. É isso aí. Agora eu quero chuva. Pepino, acho que chegou a hora, cara. Eu acho que chegou, mano. Chegou a hora da gente enfrentar o Contrato Coringa. E é nesse aqui que teremos a grande tempestade e os climas diferentes e o crocodilo. Bora atrás dele, Pepino? Bora, que eu tô com uma vontade de comer uma carninha de jacaré. Hummm! Olha que eu também tô com fome, hein? Caraca, você tá ouvindo essa chuva? Chuvinha! Chuvinha boa. Será que vai ter o crocodilo? Cara, essa chuva tá bem forte. Caramba! Não, bora lá, vai. Mano, é muito mais fog que o mapa com fog. Cara, sim. Dá pra ver nada na frente, olha. Bem, sabe o que é legal da chuva? A gente pode sair correndo que não é uns louco. É isso que eu tava pensando. Hummm. A gente pode até usar isso a nosso favor, porque a galera vai rushar os lugares e a gente pode fazer umas tocaia também. Poucas ideias. Nossa, tá muito bem feito. Cara, zumbi com lanterna? Pois é. Ô, mas tá bem feita essa chuva, hein? Caramba! Nossa, é uma barulheira essa chuva mesmo. Olha isso. Opa! Foi só falar. Ficou de boa aí a chuva, ó. Tá vendo? Deu uma diminuída. Eu não sei, eu tô envenenado. Ah, você tá envenenado. Meu, tava uma barulheira a chuva, aí ela ficou mais leve agora. O tempo tá ficando mais claro, tá saindo sol. É? Meu Deus! Caramba, que da hora. É um milagre! Pô, tem um negócio de pacto ali, bora lá. Oba! Oba! Pacto! Segunda-feira, ótimo dia pra fazer um pacto. Faz um juramento, ah, é. Coisa fácil de fazer, né? É só fazer um uou com a mão assim e pronto. Ah, então, fazer uma dancinha. Tá tudo certo. É um pacto do Tik Tok. O famoso pacto do Tik Tok. Meu Deus, mano. Deixa eu investigar essa pista. O que você encontrou? Eu encontrei que não é aqui. É, vai pra lá. É, então, eu ia abrir o portão e que vocês... Eu falei, mano, ele vai pular na real, né, mano? Só foi, meu. Ah, eu tenho Gator Slag. Tá chovendo. Eu posso voar. Nossa, imagina. Eita, o que é isso? O que é? Olha o bagulho de pista. Tem um negócio estranho entre as duas. É, eu uso o E. Eita, o que é isso, mano? O E? O que é isso? Rastro da boca podre! Investiga, investiga. Meu Deus! Nossa, mas tá... Meu Deus, ele tá pra lá. A gente tem que encontrar ele perdido no mapa. Ele não tá igual as cruz normais. O crocodilo? É, por isso que não tá ali em cima o... Ah, que apareceu embaixo agora o crocodilo! Pera, calma. O crocodilo tá por aqui, mano. Vamos andando por esse lago aqui. Vamos ver se a gente encontra aí. Boca podre, crocodilo! Tô ouvindo um barulho estranho. Que piru, eu tô ouvindo um barulho estranho aqui, mano. Eu acho que é de crocodilo. Vem pra cá. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Parece uma respiração de crocodilo dormindo. Mas assim, bem longe, tipo... Eu ainda não sei se é coisa da minha cabeça ou não. Cara, tem tipo muito pântano aqui. Eu acho que ele só pode estar por aqui, mano. Ele tem que ficar andando, procurar. Pera, não. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Ai, meu Deus. Pepino? Eu ouvi coisa na água. Eu ouvi coisa na água. Eu ouvi barulho. Onde é? Ai, é! Pepino! Pepino! O quê? Tá aí? Alguma coisa me seguiu na água. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo que ele tá aqui, cara. Calma. Deixa eu entrar aqui de novo. Isso vai ser a isca. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, meu Deus. O cocodilo tá aqui. O cocodilo tá aqui. Tô dormindo? Mano, esse negócio... Esse TNT não funciona. Tem que jogar, acho que na boca dele. Pera aí. Vai, vai, vai. Aparece o cocodilo. Aparece o cocodilo. Aqui, 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 aqui. Ai. Meu Deus. Você se explodiu. Você se explodiu. Eu não acredito. Cara, essa daqui... Eu tô bem quietinho na água pra ele não me ver. Ai, ai, ai. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ai, cadê a terra firma? Se reala, se reala. Meu Deus, que agonia, velho. Ele aparece do nada na água, mano. Tá. Nossa. Tá, isso vai ser mais doido do que eu imaginava. Alguém tem que chamar ele e jogar o TNT. Eu tenho o dinamite. Tá. Então, pera. Você acende ela quando ele aparecer na água, tá? Tá. Cocodilo. Ali, 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 ali. Vai, 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 vai. Ele volta pra água. Opa, você deu dano nele. Olha o dano ali. Olha o dano ali. Joguei, 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 joguei. Meu Deus. Meu Deus. Cara, cuidado, ele tá atacando o raio. Ai, ai, que que é isso, mano? Meu Deus do céu. Ele tá morto? Não. Ele só tá com... Ele tá com... Não, ele tá com... Laser, sei lá. Aqui, eu tenho dinamite encerado. Dinamite encerado. Chama ele, chama ele. Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Ali, ali. Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Ele tá azul, ele tá azul. Ué? Deu dano? Não pegou, não pegou. Vamos ter que dar tiro mesmo. Ele tá azul, mano. Ele entrou no modo, tipo... Ali, ali, ali. Aqui, 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 aqui. Tô dando, dando nele. Tô dando, dando nele. Cuidado! Ai, pepino! Calma, eu tô vivo. Eu tô vivo. Vem, 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 vem. Pra cá, pra cá, pra cá. Ele só me derrubou. Nossa, eu tô sem munição. Calma, deixa eu ver nessa casinha aqui. Ele tá quase sem vida, mano. Tá, ok. Ele riu, ele riu, ele riu. Matamos! 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 Tadinho! Ele vai pegar pra cima. Boca podre! Matamos ele, gente! Matou o crocodilo, o pepino. Meu Deus do céu, cara! Mano, vamos passar a casa rapidão. Ninguém vai... Vamos procurar coisa lá. Tô precisando de munição também. Mano, vamos pegar esse crocodilo e sair fora daqui, mano. Eu tô com fome. Meu, ele entra no modo de... Tipo, manguia. Ele dá choque, você viu? Cara, ele é tipo um mini-boss, na real. Ele... Você viu que você tem que encontrar ele de outra forma? E ele não é tão difícil de matar. Mas assim, poxa vida, hein? Com medo de alguém aparecer. Eu tô sem arma de boa. Ah, é uma bounty só. Mas eu tenho 5 segundos de bounty. Mas bora, bora cair fora daqui. Ah, tem aqui perto, ó. A saída. Nossa, mano. Mano, que agonia, velho. Cara, isso foi agoniante, mano. Muito agoniante. Mano, você falou que você tava ouvindo alguma coisa. Eu comecei a ver o movimento na água a hora que eu tava passando, velho. Cara, eu não tava pisando na água. Então, por isso que ele não tava aparecendo. Então, a gente tem que achar uma pista de onde ele tá, a direção dele. Chegar perto, pisar na água e atirar nele. Ô, mas uma das TNTs lá que você jogou, acertou ele. Meu, deu muito dano, velho. É aqui já. Ali, ó. Nossa, pepino vai ter churrasco de crocodilo hoje. Aê. Nossa, essa chuva. Nossa, é muito doido esse update, cara. Mano, eu confesso que eu fiquei com medo legítimo, velho. Mano, quando ele começou a vir. Tudo bem que ele tem um... você consegue pegar o padrão dele. E não... Sim. Não, mas o que dá agonia é achar ele. É. Nossa. Ó, é isso aí. Ô, tem alguém perto. Alguém tirou aqui perto. Matamos... Tava chegando. ...o boca podre, cara. Meu Deus do céu. Que demais. Que demais. E a gente deve ter ganhado bastante ponto de evento. Porque não é só pegando aquelas monumentos que tem por aí que você ganha os pontos de evento. Você ganha matando gente, fazendo coisa do jogo. E, com certeza, matando esse dinossauro gigante aí. Descobriu onde tá o crocodilo. Abateu o crocodilo. Baniu. Mano. 350? É. Não, e pensa assim. Ele é tipo um... Imagina se a gente tivesse saído com as outras bounties junto. Mano, eu ganhei... Como ia ser. Caraca, eu ganhei muita coisa. Mano. Mano. Eu ganhei muito nível. Caraca. Você viu? Mano, eu tava no level 18. Eu tô no level 25. Meu Deus. Nossa, um monte de coisa, mano. Meu Deus do céu. É, galera. Esse update tá muito doido. Encontramos o Boca Podre. Esse crocodilo. Essa chuva foi muito massa. Então, gente. É isso. Esse foi Hunt Showdown. Evento Maré das Sombras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Valeu.